Fala galerinha, beleza? E agora com mais um vídeo canal Intrusos Estou aqui com a mini seletiva 2.0 Juntamente com o Burguês Manda salve aí Burguês Salve tropinha, tamo junto É pessoal, tamo agora São 11 lines hoje A line 12 da ITS 2.0 Foi pro acampamento segunda-feira Já estamos no sábado e eles só vão voltar domingo Então deixaram avisado, mas tá tranquilo 11 lines, disputa insana Temos aqui a line do Drax caindo em Centosa Line do Thiago aí do Pimenta caindo Não sei pra onde eles estão indo Estão indo em Redondezas de Clocktal, como sempre Sábio com a sua line KG provavelmente vai pra Observatório Moura Moura tá aí também pro Observatório Vai ter disputa entre a line KG e a line do Moura novamente Tren Tren está indo Shipyard Duas lines que estão indo lá em Shipyard A line da Aline e a line do... Tren Tren da Aline com a line do... Legende Legende Vamos encontrar aqui a line do Legende A line recuou pras casinhas ali de trás Trocação agora, equipe KG contra a equipe do Moura Opa! Tá tomando muito dano O Nil KG está pra cair a qualquer momento Tá fazendo agora a rotação pegando o loot Vai ter trocação insana Time do Moura Tá indo com tudo Bem rapaziada, vamos ver o que essa trocação vai resultar Negócio tanque... Observatório agora O time dele está indo com a rotação conjunta E o time KG não recuou da cal Mas... A line da Aline vai encontrar com a line do Kesley agora, hein A line do KG está vacinando demais Vai morrer todo mundo Já estou trocando a line do Kesley e a line da Aline Prozinho caiu da line do Kesley Está internet ruim Ah lá, foi fazer emote, tomou tiro Foi fazer emote, morreu Dança aí, vai Dança aí Pessoal não está levando a seletiva mini 2.0 a sério Foi dançar logo pro trem E o trem amassa, meus amigos Quem conhece o trem? Mas o trem morreu também André vingou Matou o trem, pô Lembrando que um reencontro aí da Aline com o Kesley Que foram da mesma line Olha aí a line do boss aí, por exemplo Está morrendo, hein Todos eles morrendo Foram... Essa calda deles de observatório não funciona A line KG está fluindo muito mais no observatório O Neil está no chão Ele está na posição de safe Mora e boss já foram eliminados Estourando aí Banks e o Joker Eu acho que estão insistindo em algo que está custando caro para eles, entendeu? Essa calda de observatório não está fluindo para a line do Mora mais Tem que aceitar a hora que não é mais lugar de cair aí E mudar a queda Porque a line KG já tomou conta de observatório E não tem discussão mais, pô O Whisky e o Zila pegou uma ótima posição ali para trocar tiro O Kesley morreu sobre o André Prozinho E Kria Mas aí temos a trocação aqui O Kria já está enruchando Só com mais um amigo dele E a line vai morrer E a line A cara puxou ela lá na cadeira André, André está contra a line Agora caiu o Prozinho Não deveriam ter enruchado na casa do God daquele jeito Caiu André peita tudo Mas conseguiu finalizar Tchau, Aline Volta para o lobby Whisky agora Olha o Whisky dançando aqui Nossa Vai morrer dançando As lines aí estão meio bruscas Uma com a outra Estão dançando Eita Isso é treta Temos uma farpa entre essas lines Talvez Não Acho que o Kevin Eu acho que a line do Kevin Ele morreu fazendo dancinha Foi dançar Tomou E agora o time dele foi todo punido E o André tem que fugir para tentar pegar uma pontuação É rapaziada Pelo visto Farpar Custa caro A line do Apollo A line do Apollo está em Pou Não Perdão A line do Katulixa Saindo de Bima O que eu estava pensando em Pochnock É a line do Kronos Que saiu de Pochnock Agora Temos aqui A line do Joker E do Ben Só os dois Estão aí Próximo de Katulixa A situação não pode ser das melhores Porque está feio E a line do Thiago Eita Estão factoring É isso daí A line KG está mostrando Como é que é Dominação de território No mundo de hoje Chegou chegando E a line do Moura Tem que entender Que o Observatório Tem novo dono Agora A line KG Vai estar fazendo Sua migração Vamos embora Opa Já cai De uma chupetinha Para outra Ó O que ele quer de novo Temos aí Umas proximidades Entre as lines O Joker O Ben Está na guaritinha Whisky Silva O Whisky Silva Agora estão Só os dois Tentando ver se viam o André Mas o André deve estar bem longe Viu Vamos olhar onde está onde Eu queria saber onde está a polícia Para pender o Mafioso Fiz uma pichação na parede Eita Mafioso Está um perigo Está indo o Mafioso Nativa Mafioso Chapado E Atena Atena Legenda Vamos ver o que o legenda Está fazendo Então vai Duplicar Estão acelerando Com tudo Batendo o carro Um do outro Só que está A tática A tática de carro é boa Mas se entra para dentro da terra Já é Pois é Line do Cronos Está aqui na casa A gente Tem uma caseta de casa Que a Letícia Também jogou de line Está na line do Cronos Isso aí A Letícia Foi para a line do Cronos E eles botaram ela já para jogar No lugar de quem Que ela está jogando No lugar do Dunizinho Temos aí uma treta Lá em do Cronos Está indo para a treta com alguém Letícia vai estar estreando Com chave de ouro Será mesmo? Contra aqui Gadiel Será que foi Dunizinho? Gadiel caiu para a Dungeons Que o pessoal vê Vai aproveitar disso aí Gadiel Que que é isso meu filho A Dungeons está te matando Oh Você já ouviu falar Que a Dungeons Só mata a viada Não sei se Isso aí é verídico Eu escuto muita gente Falar isso Não sei se isso é verídico Mas pô Aconteceu Pera aí Parece que tem outra line Chega ali Com o Dunizinho Ficou uma de cara 98 e um cara Estava lá em cima Do morro Lá naquele Olha o Pimenta O Pimenta está movimentando Nas proximidades dessa casa Lá ainda a Letícia Vai ter que fazer alguma coisa Pimenta O que a Pimenta vai fazer Não empolga Porque eu estou telando não Porque você pode fazer besteira Rapaz Lá vai aquela granadinha Que que é isso Opa Será que vai acertar alguma Acertou um Pimenta Matou na granada Que que é isso Meu garoto O Pimenta está amassando Com a sua granada Aqui ó O chadão insano A granada do Pimenta amassou Mas Está vivo ainda Pronto do Duniz Ai que chadão O corpo do cara Está travando O Marcola O Marcola Embananou no corpo Do cara O time dele Está todinho no chão Vacilou Duas caras Estão ruxando em uma P90 Não Vai morrer mesmo Morrer É Ela ainda Letícia Ainda mesmo Com ela morta Ela matou É Ele está com duas caras Ruxando em uma P90 Com 90 80 balas Pô É Arregaçou Tropa Quatro quilos Na mão do moleque É Destaque especial Para o Julin Quadra Quil Opa Letícia Luke Cronos Foi para o saco A equipe do Legende Aqui Aqui não para Aqui O Legende já caiu A gente já está no chão Marcio está tendo Que olhar essa situação Ver o que vai rolar Jogasse um gelo ali Dava para salvar a gente Jogou um gelo muito rápido O Marcio Está no chão de novo Legende mais fica no chão Que é em pé Temos aí Muita movimentação do Leo Tomando muito dano Está 1x1 Tudo depende do Marcio agora E o Marcio Cuida do assunto Salva o time inteiro E sobra com 7 de HP O time aí do Apollo Foi todo embora O Leo foi puxando Mas destaque E o Leo também Que foi 3 É o Leo levou 3 Mas o Marcio Rotacionou bastante Dentro dessa casa Do time em geral E o Leo aí Deu as sinalizações Tranquilamente Legende aí Caiu no começo Tem que tomar cuidado Porque essas Forma que ficar parado É perigoso Foi salvo Caiu de novo Porque não tinha muita reação Mas deu pro gasto 26 vivos A safe já está ficando muito pequena Henrique Você não viu o que o Banks acabou de fazer O que o Banks fez? Ele colocou uma mina na guarita E ele foi lá ver se a guarita dele estava armada mesmo Só pode Porque ele foi na própria guarita dele Na mina dele Sobrou com nada Sobrou com nada Olha lá os caras atravessando tudo na rua Será que eles vão atirar? É uma vingança Talvez Eles já conhecem o uniforme Será que eles vão tendo essa vingada Da equipe com a G ou não? Olha a equipe do Drax Está por cima da casa Vamos observar a situação do Julinho ali Está ali sozinho, tadinho Tem um squad dele Valeu Line do Thiago voltou pro lobby Line KG Sendo um destaque especial Viva a insegurança Julinho, destaque bruto Quadra kill brabo Leo aí que fez um triple kill Com o auxílio forte do Márcio também A line feminina está dando uma rotacionada pelo mapa A line feminina é que está evoluindo Antigamente elas moriam Poveiras Praticamente no começo todas Agora Tem umas duas seletivas que eu estou vendo E elas chegando aí É Elas estão trabalhando bastante agora Posicionamentos Depois eu só dou uma Aprimorada também na Movimentação e abate Pois é E vai indo de pouco em pouco Mas não temos aqui Equipe do Nativa Completa Em box tower Equipe do Legend Depois da trocação Graças ao Márcio Eles estão rachando aqui O Julinho Estão rachando o Julinho Eu acho que eles viram Que o Julinho está sozinho Vamos ver o que o Julinho vai fazer, tadinho Fez quadra aqui Merece no mínimo setelado Muita bomba Estourou muito e cegou Já era Estourar o gelo dele Já era Já era Depois o outro Ele jogou gelo para onde? Corre daí Julinho A carada só tapa o gata Sorte do Julinho É que ele pegou O luxo de quatro caras Parece que tem alguém Que está com aquela W nova Joga mais um gelo aí Boa Jolinho está com a movimentação Muito boa Não tem muito o que fazer não É aquela W nova Capa do Julinho Mas não deu Mas está de boa Julinho Jogou bem Não tem problema Tentou o Márcio Equipe do Drax Entrou a maçã Eles perceberam Que ele estava sozinho Ficaram muito confiança Do Legend Trocação Equipe feminina Eita Tem tudo para ganhar É só o André É contra o André O André é sozinho Eita Capa do André Que vai finalizar Ela se assinou Era 1x4 E elas estão aí Tentando subir O André está perdido Não viu que está aí Em cima dele não Rapaz Olha lá Aê O André se perdeu Katrina bateu ele Mas a Renata foi embora Boa Bom que ele estava Atirando lá no gelo Deu lá Pensava que estava Atrás do gelo A Amanda já foi para 6 Equipe donativa Aqui não para não Toma Na ativa Mafioso tomando muito dano É a equipe do Joker Não É a equipe do Joker sim Está mandando muita bala neles Isso aí Equipe do Joker Temos o Ben Nossa Essa SVD É top de mim Não é rapaziada Olha lá o pezinho Dá para atirar ainda Vai Mira 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 Mas olha o pezinho Não está vendo o pezinho O Ben Não viu o pezinho do cara O Ben Ó Eu acho que eu moro Aqui hein Henrique Equipe do Legend Está tretando com a line KG E o Silva está lá de encheria Do lado de cima Com a equipe Com o do dele Aí os niqueiros também Chegou em que o Mazaque Preto em que o Mazaque Três equipes Quem está de lança Nome Nome Capa do Neo Peguei Cima do Silva Capa do Neo Legende de lança Line Feminina Indo embora Vacilou Tomou 12 Que isso Sombria Que que a Sombria Está fazendo com esses caras Vai lá Sombria Puxa nele Sem medo Vai Vai Sombria Não Empolguei com a Sombria Se ela tivesse ido para cima E tiro A Sombria Bagaçou os dois De uma vez Ela pode até Não ter finalizado ele Mas deixou No chão A Sombria Matou os dois Meu Deus Que que foi Que isso Que a Sombria fez Descobri a especialidade Da Sombria Usar 12 Sem dó Neto Está caído HT Pro Matando Silva Sábia no meio De uma trocação Atira Legenda Que está dormindo Sábio deu capa Mas dormiu Gás vai matar ele Perdeu o kill Não Era no E morreu todo mundo Para o Gás Lá em KG Temos aqui A equipe do Drax Que está tomando Lá de cima Quem está matando eles Lembrando Que o Joker E o Banks Estão vivos Perdendo dois jogadores Lá em observatório Mas a Lá em KG Ainda morreu primeiro Que eles Que os dois Sobreviventes Legenda e Márcio Não Legenda e X9 Márcio já morreu Sombria Não contou o kill dela Mas foi ela Que jogou ele pro chão Está de boa Na ativa Na ativa Mafioso E a Atena Fazendo aquele rush Insano Cadê esse alto Que não vai cantar Na ativa Nem viu Na ativa Focou tanto Com a Sniper Atena Muito Muito dormindo Nem está Tão com a gente Tirar Tadinha Já era Atena Morreu Legenda e X9 É vivo Rapaz X9 Replicando dano TH matando bem Line do Drake Com 4 contra 2 Da line do Legend Não sei lá A line que está comendo Os jogadores Sei lá o Legend E o X9 X9 ainda está com 0 kill Está vindo com todas As line adversárias Morit pra ele Tem lança Acabou as balas de lança Não vai pro gás não Legenda vai atirar De novo lança Acabou a bala agora X9 Sobrou Só ele Mata Para ganha De dois pontos Finalizou Custando Não conseguiu Tentou ir pro gás Mas não adiantou E morreu 9-2-3 Faz aquele VUIA Com 7 kills Eita Foi bem Foi bem Rapaziada Tá insana Batei aquela Deixa eu ver aqui Slot do Thiago Fez 2 kills Dois cunhões Deu bugou Print Vamos pra próxima Então rapaziada Agora a segunda sala Purgatório Eu e o Burguês Vamos estelar aqui Essas capas É não Burguês Grava só tiro Porrada e bomba aqui É Vamos ver aqui Alguém não conseguiu conectar Na sala Lá dentro do Kessley Tá faltando um jogador Prozinho Prozinho Não conseguiu Conectar Vamos ver aqui A situação Times aqui Ó O time do Nativa Tá caindo aqui No bombeiro Que é Firebrace De trocação Acho que não Não sei não Fox está caindo Rumo ao Matt Rose Estamos aqui com o Thiago Caindo em Central Equipe do Thiago Adora Central Só que na seletiva Eles vão ter que enfrentar Uma line que gosta também Viu Não Equipe do Superforte É Equipe do Sávio Caindo em Sky KG Equipe do Moura Está caindo em Cross Equipe do Tren Morrendo em Ford Tren está tomando muito dano Agora Coisa está fazendo Quem que está caindo Matando eles Equipe do Legende Eita Quase o X9 cai Do Legende X9 está no chão Para finalizar Arma Enguissou Hum Marcos matou Foi muito Paninha de Kill Tren O Aline Está indo para ajudar Aline já chegou ali Para ajudar Caiu o Whisky Aí ajuda ele Caiu o Whisky Eita Olha o Leo Com o Mini 12 Matando o Whisky Eita O Leo Vai ter que enviar pulos Vai sozinho Eita Eita A Aline E trem na área Para ver o que vai fazer Mas Caiu o trem também Não tem vida A Aline Matando um Eita A Aline E o Leo E o Leo No caso Ixi Ela veio com tudo Vai fugir coisa nenhuma Ih Freda o MP Com o Mini 12 Suicídio Ah era Suicidou Ela suicidou Aí Cara Ela é MP Eu achei que ela tinha 12 Nova Mas era 12 Opa Peguei na hora A equipe do Black A equipe do Deus Já morreu o Noxus Nexus caiu Pro Nativa Equipe dele toda separada A equipe do Black Concentrar um pouco mais Tá deixando a desejar Isso daí Se passam pra vocês Não está nada agradável Dessa forma A equipe do Nativa A equipe do Nativa Tá juntinha A equipe do Nativa Toda junta Toda aí bem posicionada E encontra uma equipe Toda perdida Olha lá o luxo do cara Onde ele tava Vocês tem que lembrar Que isso tem que não é ranqueado Daí na ranqueada A gente cai separadão Desse jeito Aí chega que não tem Vaga pra uma seletiva De vagas pra campeonato Quer ficar jogando separado A equipe do Black Vacilou demais E teve sua punição Já perdeu um dos seus jogadores A equipe do Thiago Também está arriscando Amanda está no chão Alguém matou Derrubou ela É o Kessling Do Kessling Chegou aí na equipe Feminina Querem vingar O André ter morrido Que isso tem que ir pra elas A equipe do Nath Eu não quis continuar Atirar a trocação Léo e Márcio Estão aí Com os skills Medianos Chama aí o Zeus Mirado com sua A W Zinha Barrett Time do Kronos A gente viu mais as fragações Mas vamos ver o que o time do Kronos Está aprontando Essa Barrett Está podendo o campeonato Sim Tudo normal Por enquanto Equipe do Moura Sem fields Fields Vamos ver onde a equipe KG se encontra Dessa vez Está também chegando em fields Meio separada Cada um Nossa Que separação Doido Toda separada Tem o número 4 lá em Sky Acho que caiu a internet do Neto E é isso Meu pai vai deixar Tentar defender ele Mas não adiantou Não está caído Não vai voltar não Thiago O time do Thiago Está saindo aí De Braz Para ir para Brasília Que do fuck A voz está sonando bem Fez um boiá na outra Agora está tentando aí Fazer um segundo boiá Vamos ver o que a equipe do Thiago Chegou em Brasília Está tranquilo A NKG está chegando em fields Agora Provavelmente pode ter um confronto Com a line do Moura A line do Moura Não tem não O Moura já está adiantando Para Brasília Vamos subir bem rápido E o Moura também Caminhando para Brasília A galera já viu Aquele famoso radinho É rapaziada Vamos que vamos É a seletivinha ITS Mini 2.0 Purgatório funcionando Normal Porque como viram Ele foi removido Da ranqueada Não foi removido do jogo Foi removido somente Da ranqueada Eu espero que a Garena Volte ele para a ranqueada Eita A equipe das meninas Aqui Está sofrendo Não sei conhece Parece que a Sombria Cai aqui Sombria Sofrendo no abate Sofrendo no abate E estão ruxando O André Olha a Sombria Derrocar Rapaz Da Sombria Chegou um tiro A Sombria Hoje Tá que tá O André Ficou com 38 de vida Eles estão tentando Ruxar ali mesmo E é só dois Henrique Eu não estou entendendo Olha onde O Número 3 O Itachi Tá E os dois Estão ali Tentando ruxar Acho que a Lain Dias Tá um pouco Perdida Podia esperar O amigo Chegar Já tá com menos Um Aí tem mais Um Menos Um Já só Dois Contra três Não sabe Que tá Só três Delas Lá O Itachi Tá indo Mas Espera Chegar Ainda Ativa Olha o Kesley Onde o Kesley Tá indo Se cair Ali Já era Já finaliza Ele De uma Vez Olha Ó Kesley Vacilando Demais Ali É Difícil Pra Jogar Gelo E o Itachi Vai pegar Sombria No cantinho Não Pegou Não Ela Vai Pegar O Itachi Tá Põe Sombria Tá Cair Vai Na Bomba Será Ixi Tomou Dando A Jona Temos Itachi Ruxadão Sombria Tá Bugada Ali É Tá Bugada Eita, que bugada aqui, ela mete bala mesmo. Mas quem que... Eu não tô entendendo, eles tão bem nela ou o que que é? Hã? Eles tão bem nela, será que... Eu não tô entendendo. É não, é porque tinha dois gelos. E aí, a hora que eles foram jogar o gelo pra se defender, jogou ela na parede. E aí ela tava bugada no gelo. Aí ela... Foi aquela bugada sem querer, né? Hã? Foi aquela bugada sem querer. No caso, assim, não é válido como bug de gelo, porque não puxou de casa nem nada. Foi só um gelo frontal. Então isso aí não tem nada a ver. Aí ela aproveitou dessa vantagem, meio que desvantagem, e tentou matar. Mas era três contra ela, não tinha como fazer muita coisa. Eu acho que eles ficaram com medo de matar ela bugada no gelo, tá? Mas quando ela meteu bala, eles só reivitaram. Márcio e o Léo. Então, aí só os dois ainda. Enforge. E é isso. Vamos que vamos. 2 equipes de fios, a equipe do fós... É, tá até trocação. Já ganhou o PH. PH. Já a equipe do fós aqui tá trocando de... A Line KG, será? Contra a Line KG. A Line KG. Lembrando, rapaziada, alguns jogadores agora vão ter que se confrontar. Temos aqui a equipe do Thiago. Rotaçando pelo morro, tranquila, sem conflito. Valão pros trailer. A equipe do Fox. Vamos ver que a equipe do Fox tem fios. Contra a equipe KG. Parece que eu queria ter visto a equipe do Kesley inventando a equipe da Line KG. Hum. Dançar de novo pro outro e morrer. Perder jogador as duas. Equipes. Nativas tá pegando agora a safe. E vamos que vamos. O negócio tá insano. Vamos que vamos. O negócio tá insano. Ai, eu te amo pra subir nesse porco aqui. Eu acho que tinha uma equipe, se eu não me engano. Tinha uma equipe ali na casa da pedra. Tem a do ouro. Eita. Vai ter trocação. A equipe do Thiago está subindo com tudo. Gadiel, Pimenta, Thiago e Marcola. Rush e Bravo. O Moura tá embaixo da casa deles aí. Onde é o Moura? O que é o Moura aqui? Já sabe que a equipe do Moura tá ali aí, porque... Chama o drop. Moura colocou aí o FI aqui pra jogar. Eu acho que a equipe do Moura não sabe. Vai pegar de surpresa. Olha, não sabe. Pegar alguém de surpresa ali, olha lá. Pegando o drop. Vem aqui a equipe do Thiago. O que é que tá fazendo? Estourando as minas pra poder fazer os avanços. A equipe do Thiago vai com tudo. Tava olhando isso. Eu ia falar já que era bug. Ah lá. Nossa, a cabecinha. Vai lá, Thiago. Dá um capa. Ui. Tive a somar. Ei, ei. Não, Thiago. O que é que é isso? Sai daí. Tem cara lá no morro. Subi no morro, Thiago. Joga em gelo. Joga em gelo. O que é que é? É o Black, hein? É o Black e o Juan aqui. É só os dois. E o banco deles, a equipe do Thiago, tá metendo bala agora, hein? Não, a equipe do Nativa ficou no meio, Henrique. Os dois chegou ali, o Juan e o Black. Eita, o que que tá acontecendo? A equipe aí, ó. O Nativa chegou pra proteger a equipe do Thiago. Chegou matando um deles. E agora tá atirando a equipe do Thiago. Só por um ano. Dei um ano. Eu acho que a equipe do Nativa vai pra cima dele pra matar. Ih, ela tá de volta. Vai correr. Trocação aqui, insana. Tá só o Banks vivo. Meu pai do céu. A equipe do Moro vacilou demais. Tá um x1? Tá levantando, tá levantando. Já era. Já era, Marcola. Eita, Marcola, doble que o Gadiel fez um. Thiago e Pimenta foram pro saco. E aí o Marcola botou a ordem na casa, hein? Banks. Volta pro lobby junto com a sua equipe. Agora eles morrem todo mundo pro Mafioso. Nem repararam que o Mafioso tava vindo com o time dele lá em cima do Moro. Se deram mal. Mafioso bota a equipe do Thiago direto pro lobby. Mas também a equipe do Thiago mandou a do Moura pro lobby. E a do Moura foi a primeira a morrer na outra partida, hein, rapaziada. Ou seja, podemos ver aí uma situação delicada. Eu achei que o De Juan ia morrer. Eu achei que o assassino ali ia matar ele. Ele ia desembala. Mas tá ouvindo ainda daquele tiro e morra ainda. A equipe do Nativa tá descendo ali por onde ele tava, hein. Vamos ver aqui onde a equipe do Cronos está. Cronos... Ah, não sei agora, hein, Brasília. É, tá hoje de boa. O De Juan tá chegando e... Nascei. O cara de aqui tá full. O cara de aqui tá full. O de aqui do Fox tá full. Olha lá, o Leo se perdeu, hein. Foi pro cara, ele tá indo embora. Quer morrer? Não, é que é o carro. Eu acho desnecessário isso, mano. Ele não anda chegando aqui, o Brasília aqui. E ele não sabe que a equipe do Cronos tá inteira na Casa Branca ali, não. Aê, tá aí de bocão, meu Deus. Calma, vai com calma. Pode ir sem medo. Mas não tenha pressa também. Mas não viram ele? Temos aí o Atena no chão. Mas filhos aplicando dano com essa arma brava. A equipe do Cronos ainda não tem nenhum abate. Mas tá muito bem de safe. Olha a safe, foi generosa com eles ali. A equipe do Fox que fez o Buya na primeira. Tá agora bem colocada também na segunda. E com um killzinho. E resolveram segurar mais nessa, né. A equipe do Kessling que algum descaiu na hora que eu dei gol na partida. Tá aí, hein. Tá aí. Os três vivos. Tá com quatro kills. Mataram a Align feminina. Eita, avistaram a equipe aqui descendo morro. A equipe do Fox, hein. Avistaram a equipe do Fox descendo morro, hein. A equipe do Cronos com certeza tá lá na casa. Tá muito longe, né. Deixa eu ver. É, a equipe do Cronos. Não é a equipe do Cronos não, senhor. Ah, não. É a equipe do Cronos sim. Mas encontrou a equipe do Itachi. A equipe do Kessling que eu tava falando deles agora. Acabou de morrer um. É, isso aí. Caramba, isso é ousadia demais. Será que ele vai ter que pular ali? Ele tem que pular. Pulou nas costas dos caras, mano. É três, será? Faz alguma coisa, pô. O que vocês vão fazer sobre isso? Ah, é perigoso eles morrerem sem atirar ainda. Ah, vai atirar. Não sai o bala. O Léo atirou, mas não vai... Moço, pega essa MP, rapaz. E atira nesses caras, mano. Os caras não tão nem vendo eles. Ah, não. Ai, meu Deus. Vai ver eles, hein. Quer dizer... Viu? Agora aí, ó. Se deu mal. Vacilou demais. A equipe do Legende deveria ter usado. Vacilou incontestavelmente. Teve a chance de fazer três abates tranquilamente. Não tinha ninguém vendo. Tinha um flash. Poderia ter jogado a flash depois que começaram a trocação. Pisaram na bola e foram punidos por essa falta de noção de jogo. Que poderiam ter utilizado muito bom ali, pô. Fizeram uma taxa boa. Ousaram na tirolesa. É a equipe do Cronos aqui, ruchadão aqui. Saíram da casa. Mas ele aqui se capotou. A equipe do Cronos hoje não está lá essas coisas, não. Não está rendendo esperado, não. Temos o Luke aí. Juninho, ontem lá. O Julinho caiu. Cronos está no gás. Luke está no meio de cara. Eu acho que alguém se lança. Eita, cadê o lança? Quem, quem? Ah lá, não precisa de curar, não. Neguinho. Pistola de cura. Humilhação. Para o Luke, pistola de cura, de tratamento, olha lá. Nossa, puxa, pistola de tratamento, matou. Não acredito. Derruma está vivo. Já era para derruma. Já era para derruma. Já era para derruma. Fim de partida com dois buia da equipe do Fox. Treinaram bastante. Chegou com hoje na mini seletiva 2.0. E já caramba. Estou com a explicação para o seletivo 1.0 da segunda-feira. Opa. Boa, rapaziada. Estão de parabéns. Vou dizer aqui os kills. Equipe do trem dessa vez. Isso é a última caída. Bate aquela print. Então é isso, pessoal. Valeu, burguês. Tamo junto, tropa. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, rapaziada. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.